Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu juro que vai me pagar muito caro, José Miguel. A discussão deixa Valentina abalada. Deixa eu resolver isso da minha maneira. Esse maldicinho precisa de um corretivo pelo que ele fez. E a dona se deixa levar pela raiva. Até quando? Você vai querer se vingar de todos os homens? Por causa do que o Alonso fez com você? Já perdeu o juízo. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Rodrigo! A dona. A dona.